Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Dudes or Not. Meu nome é Gisele e no vídeo de hoje vamos aqui fazer comparações de dois sets de artefatos para a Rutal. Muita gente está comparando o set de bruxa com o set de reminiscência e eu quero mostrar em números para vocês essa comparação e assim você pode decidir em que momento um ou outro vai ser melhor para você. Bom, gente, seguinte, tem um site aqui que é uma calculadora, digamos assim, de Genshin. Existem várias, mas eu atualmente estou usando essa aqui. O site é genshin.aspirin.su Então você pode usar esse site para fazer cálculos, quer dizer, o site faz os cálculos para você, você só preenche. Então, por exemplo, você coloca o seu personagem, a arma, os níveis, aí aqui você coloca o set do artefato que você está usando, você preenche tudo aqui e ele faz um cálculo com base nisso, de qual que é o seu critical e qual que é a sua média de ataque com essa determinada build que você preenche aqui. E outras coisas legais que ele faz comparação também, por exemplo, ele te mostra que armas são melhores e o quanto que ela é melhor e em que situação ela é melhor. Aqui, por exemplo, também a mesma coisa com o set de artefatos em determinado hit, porque dependendo do seu estilo de jogo isso pode fazer diferença. Então, assim, tem várias coisas legais. Eu amo essa ferramenta para fazer comparação e eu super recomendo vocês usarem quando vocês tiverem dúvida, tipo, ai meu Deus, às vezes você está aí montando sua build e tipo, sei lá, você dropou, sei lá, duas flores e aí as flores elas têm um status lá específico e você não sabe o que é melhor. Você coloca aqui na calculadora do Genshin e ele te dá os valores e aí você vai ver qual que performa melhor que a outra. Então, isso aqui é uma excelente forma de você fazer comparações quando você não sabe o que é melhor que o outro. E, bom, vamos lá. Então, muita gente está comentando da Ruta usar esse set do Chimenawa ou Remindiciense, em português. E realmente é uma opção, é uma opção muito boa, inclusive, esse set é um dos mais novos que tem Inazuma. Quero mostrar aqui para vocês, na prática, não na prática, na matemática, na matemática, qual que é a diferença de um set para o outro. Então, o que eu fiz? Vocês estão vendo aqui minhas buildzinhas assim da Rutao, um com set de Crimson Witch ou set de Bruxa e o outro com Chimenawa ou Remindiciense. E a gente vai fazer essas comparações. Então, só para vocês entenderem como eu estou fazendo essas comparações, é o seguinte. Eu peguei exatamente o set que eu tenho de Bruxa, coloquei todos os números aqui, preenchi bonitinho. Preenchi aqui também com a arma, todas as coisinhas que eu tinha direito aqui para preencher. Partes boas e partes ruins aqui da calculadora. Assim, eu, pelo menos nessa calculadora, eu não consigo acrescentar, por exemplo, os valores de vaporização do Shinkill. Então, aí já ficam cálculos mais complicados. Mas, então, aqui leva em consideração que esses números são exclusivamente da Rutel. Não está levando em consideração vaporização ou algum tipo de elemento. Porém, apesar de ele não fazer esse cálculo, ele coloca bem aqui embaixo quantos porcento a mais você consegue. Porque dependendo do set que você usar, isso faz diferença. E dependendo do personagem, etc. Então, assim, todos esses números que estão aqui são as médias e os críticos do personagem. Mas não conta nenhum tipo de reação elementar. Elementar? Elemental? Isso aí. Vocês entenderam? Então, por exemplo, eu abri aqui o set de bruxa. Coloquei lá todos os meus dados bonitinhos. E com esses mesmos números, eu só troquei o set pelo Shimenawa. Mas os números dos artefatos são exatamente os mesmos. Eu só troquei o tipo do set, porque senão não tem como fazer uma comparação justa. Se eu ficar mudando os números, aí não vai, né? Então, só pra vocês entenderem como foi essa comparação. Então, aqui tá certo o que eu tô fazendo. Louca. Então, aqui. Onde que a Rutel tira mais dano? No ataque carregado da aula. E aqui, então, o crítico, puro, assim, sem reação elemental. É 35.894 e a média 24.950. Então, esses aqui são os números cru, sem nenhum tipo de reação, usando o set que eu tenho hoje em dia, de bruxa. E aí, coisas que são importantes, colocar aqui algumas observações. Cadê? Aqui são as reações elementares. Quantos por cento você consegue a mais? Eu, no caso, uso o Shinkill. Então, rola uma vaporização. Então, em cima do meu dano, vai vir esse 172% de bônus quando rola a vaporização. Então, esse valor aqui vai ser, na realidade, maior por causa da vaporização. Supondo que eu não usasse nenhum tipo de reação elemental, não tivesse Shinkill ou, sei lá, qualquer outro tipo de reação elemental. Então, de fato, seria mais puro, digamos assim, o dano dela. Então, seria esse aqui, o 35.894 ou 24.000, que um é o critical e o outro é a média. E, então, esse acaba sendo o número. Tá? E qual que é, então, a comparação com o Ximinal? Vamos abrir lá o setzinho. Lembrando que os números aqui, o resto é tudo igual. Eu só mudei o tipo do set pra fazer uma comparação mesmo. Então, aqui, olha só o que acontece. Mais uma vez, se for puro, é quase igual, mas é um pouquinho mais baixo. É bem pouquinho, mas é um pouquinho mais baixo que o set da bruxa. Qual que é o trick aqui? Que é o que eu vou explicar pra vocês quando compensa usar um ou o outro. Que é o seguinte. Aqui na vaporização, o bônus é um pouco menor também. Aqui a diferença é que 20% em vaporização é bastante até. Na verdade, até aqui é bastante. Então, eu, por exemplo, tenho a build mais comum, digamos assim, a mais popular, porque até o momento é a que o pessoal usa mais, porque acaba sendo a melhor no momento. Que é usar o Shinkyu, ou o Shinshou, ou o Chiquinha. Você escolhe o que você quiser aí. Mas aí você usa ele com a Rotal pra fazer vaporização, que é onde ela brilha, né? Quando ela faz vaporização. Então, com o Shimenawa ia ser 150% de bônus. Mas com o da bruxa, dá 172% de bônus. E a média no ataque carregado também dela é um pouquinho acima do que o Shimenawa. A questão é que, assim, em comparação, assim, exata, digamos assim, esse pouquinho a mais, na verdade, vai ser um bolinho a mais no final. Porque aqui tá sendo um pouco a mais também. Então, por isso que o Shimenawa, ele é uma boa opção, mas ele é uma opção secundária. Ele é uma build alternativa. E isso, assim, não quer dizer que é ruim. Não quer dizer que é uma build ruim. Mas essas alternativas, elas são mais viáveis, digamos assim, de se usar quando você, por exemplo, tem algumas pessoas, inclusive, que estavam no comentário falando assim, ai, eu não consegui nenhum shinkill ainda, tipo, o que que eu faço e tal, sabe? Tem que contar, às vezes você começou há pouco tempo o jogo, deu azar mesmo, não pegou nenhum shinkill. Então, por exemplo, não faz muita diferença, nesse caso, você optar entre um set de bruxa ou um set de Shimenawa, porque você não tem o personagem que faz a vaporização com a Rutal. Então, esse bônus aqui, na realidade, você vai acabar não usando. E o ataque carregado, a diferença é muito pouquinha de um pro outro. Então, por exemplo, se você não tem o shinkill, você pode usar o Shimenawa. que, mais uma vez, o Shimenawa é esse aqui, ó. Esse novo set aqui de Inazuma. Outra situação que compensa mais usar um ou outro. Então, vamos aí. Se você já tem o shinkill e usa qual a Rutal? Meu, obviamente, a Rutal, por causa da vaporização, esse set, ele vai dar mais bônus, nesse sentido. Então, compensa mais você usar o set da bruxa quando você tem o shinkill. ou o shinkill. Ou o chiquinho. Mas, então, nessa situação, eu recomendo mais o set da bruxa. Agora, uma pequena observação que pode também mudar um pouquinho aí a sua build, que é o seguinte. Bom, a gente sabe que é questão de sorte, quais são os valores que a gente vai dropar nos artefatos. E aí, tem mais aquele de quando você vai subir o nível do artefato de novo, você tem que ter sorte. Então, demora pra gente montar um set legal. A gente sabe que demora e quando a gente tem sorte, na realidade, que não leva muito tempo. Pra vocês terem noção, o meu set de... que eu uso na Rutal, levou uns três meses pra eu conseguir. E olha que ele não é perfeito. Ele tem status muito bons, é ótimo. E tem alguns status bem legais. mas tem uns dois lá que eu conseguiria trocar e eu não consegui trocar até hoje porque eu não consigo nada melhor. Não consigo. E foram três meses. E já aconteceu, por exemplo, de eu estar upando pro Raiden e eu consegui, tipo, artefatos maravilhosos pra elas em duas semanas. Então, assim, essa é uma raridade, por exemplo. Não é uma média. Então, mas a galera, geralmente, pra ter uns artefatos decentes, digamos assim, você leva um mês aí usando toda a sua resina preciosa. E... ou até mais, dependendo da exigência que você tiver pra seu personagem performar melhor mesmo. Então, por causa desse quesito de sorte, isso é uma das outras situações que você pode falar se o Shiminawa vai ser melhor ou não do que o set de bruxa. Porque, assim, por exemplo, se você tem, ok, um set completo de bruxa, mas os status não estão legais, e aí você tem um set de Shiminawa que os status estão melhores pra aquele determinado personagem, então, obviamente, o Shiminawa vai ser superior porque o seu set, digamos, de bruxa não vai ser bom. Então, o que adianta se eu usar um set de bruxa se ele não é bom? É que a gente acaba usando o que a gente também tem disponível. Então, se você tem disponível um set superior de Shiminawa com mais HP, com mais Criticals, então, sim, esse set vai ser... vai te oferecer mais ataque, do que o set de bruxa. Mas, assim, vocês estão entendendo essa comparação que eu tô fazendo pra vocês? Se a gente usar os mesmos valores pra comparar, mais uma vez, no ataque carregado, o set de bruxa, ele vai ser maior, um pouquinho maior se for puro, sem reação elemental, mas, quando tiver reação elemental, ele vai ser... ele vai ter uns 22,5% a mais do que... do que, do que, do que do Ximenau. Então, por isso que esse acaba volando mais a pena, porque... apesar de aqui ser só um pouquinho a mais de diferença pra cima, o que... a diferença mesmo é aqui, na vaporização, que é onde vai dar o dano maior. e o Ximenau vai te dar 150% e não 172, como aqui tá mostrando. Então, assim, espero que vocês aí tenham compreendido a diferença de qual set é melhor. Em comparação, digamos, de exatos números, o set de bruxa, ele é melhor, levemente melhor, e se você fazer certinho com reações elementais, com o Shinkill, aí é indiscutível o set de bruxa é melhor, porque a reação vai ter mais bônus. Mas aquilo, se você não tem o Shinkill, ou se o seu set não tá tão bom de bruxa, e aí o Ximenau tem status melhores, então sim, pode acontecer, e nem é difícil, na verdade, isso acontecer. Depende muito da sua sorte e azar, quando você tá farmando seus artefatos. E demora muito mesmo, gente, demora muito mesmo, mas assim, pra vocês terem uma noção, a minha build da Yaka, por exemplo, ela não é a clássica. Eu tinha feito a clássica, que é usar aquele set de Blizzard, o Blizzard, ai meu Deus, qual que é o nome em português? Eu não sei. Eu não sei, porque as traduções não são as mesmas. Enfim, o set de Blizzard, é esse aqui, que é o clássico pra reações Cryo, é o set da Yaka, o melhor é esse set de Blizzard. mas meu, tá que pariu, eu não tava dando sorte, não vinha nada bom, só vinha desgraça. E quanto tempo, sei lá, que eu já tava me dedicando fazendo aquela build, tava ficando até brava já. E aí, qual foi a solução que eu achei e que acabou sendo melhor do que eu usar o set de Blizzard? Tinha sido usar duas peças do Shimenawa com duas peças de Blizzard e porque os meus status eram melhores nesse set de duas partes de um, duas partes de outro, compensava. Mas, vocês estão entendendo? Vocês precisam analisar a situação também de, pra vocês, quando um vai ser melhor que o outro. Então, se você tiver às vezes essa dúvida, você pode, por exemplo, entrar nesse site aqui, genshin.aspirin.su E aí, você coloca seus dados e tira a dúvida na prática pra você saber quando um vai ser melhor que o outro pra você. Isso aqui é até excelente porque a quantidade de dúvidas que gera quando a gente tá montando um personagem, putz, mas será que isso é melhor? Será que isso é pior? Quando que um status é melhor? Quando que um status é pior? Então, você coloca aqui, você tira a dúvida na prática, da matemática, da prática da matemática. Eu não manjo nada de cálculo, mas tem muita gente legal aí do Genshin que manja desses cálculos e fazem as ferramentas certinhas pra gente, aí a gente só vai lá, tu, 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 preenche e descobre qual que é a melhor. Bom, gente, então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha nesse vídeo se você gostou, se inscreve também no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.